Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai dar de outros também, é outro galagos Vamos pedir um... Tchau! Vem no pimentão, flambo, macalão, soltando o sacão, se não mexer Cês aqui patrão, aqui alemão, que isso é meu Aí é o risco pra Deus, o outro não vou ser que enxugar, onde assorbi vi Música 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 Música